Bem, a pergunta que não quer calar é como que você foi na prova da Polícia Penal de POI. Eu sei como é fazer uma prova de Polícia Penal, eu fiz uma prova lá no Distrito Federal, lá no DF, e obtive uma aprovação, não foi para as outras etapas, tem vídeo aqui no canal falando, mas eu gostaria de saber de você, como que você foi nesse concurso. Deixe aqui nos comentários sobre a organização da prova, sobre os fiscais, comenta se você viu alguma coisa estranha, comenta também sobre a prova, o que você acha da prova, o pessoal gosta muito de saber se tem questão para ser anulada, então deixe aqui o seu comentário que você vai acabar ajudando outras pessoas, e outras pessoas vão acabar te ajudando também, te dando algumas outras informações, tudo aqui nesse vídeo. E peço também que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, vai ser muito satisfatório, eu falo sobre concurso público aqui, falo um pouco sobre a minha trajetória, faço também algumas análises digitais por aqui, então você vai ficar sabendo aí os concursos que estão saindo, tá bom? Então é isso, beleza? Espero que você tenha tido uma boa prova, tá? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau. Avante!